E aí É de beautiful tonight Nossa, vai começar? Gostou? A cara entra só... Ai, tem um bocado de cabra Sim, eu não vou começar não, filho Eugênio Eu caí Magnata Oi, oi Oxe, cala, fala, diabo Pensei que eu tinha caído Não, tava mutado aqui, homi Entrei, entrei Aqui entra, ó Oxe, eu matei um moleque e voltou Inferno é O cara quando... Hã? É inferno mata O cara quando mata o cara da respawn, pô Ah, vá Eu acho que agora é ele E o amigo Eu morri pra bota, irmão O jogo é muito difícil, velho A sensa tá alta, eu tô sentindo Abaixo, vai Vou matar no zero, pô Eita Matei um cara Ah, então eu não tô tendo Não tô tendo Matei dois cabos, Eugênio Matei dois cabos, Eugênio Matei dois cabos, Eugênio Uau Eu matei nenhum Não tô tendo Não tô tendo Não tô tendo Eita, poxa, Tom Mano, essa menina tá de hack Essa menina tá de hack, Eugênio É tu ali e é Eugênio Ai, meu Deus Parece um cara com um negócio de cabeça Isso é tu aqui? Ah, não Oi, Eugênio Ajude, irmão Eu tô, eu tô, eu tô Os cara que não tem respawn não Nasce de todo canto, é? É Não pode não, velho Afirmativo Hã? O cara respondeu Afirmativo Hã? Hã? Que homem? Tu fez cara nasce de todo canto O cara fez afirmativo Não Que bosta Eu tô escutando Let's go, my friend Vamo, Gê Toma, 12 Ah, não Como é que eu pego a arma do cara? Como é que eu pego a arma do cara, G? Como é que eu pego a arma do cara, Eugênio? Não tem como apagar Não tem como pegar a arma do cara, não Meu Deus Que bosta, cara Não tem como pegar a arma do cara Eu vou cagar 12 aqui G Nossa, nossa Bônus Papo, eu vim com a desert Duas aqui Arma nem zoada faz Que diabo é? Boa, peguei 18 pontos eu ganhei Isso é o quê? 18 pontos Quando mata com ela Aí, isso é bom Mata com a arma aqui e dá bolo É bom Peguei, matei um cara aqui Matei outro aqui Ele tá escondendo em todos nós Ele tá escondendo em todos nós É mesmo, velho? Ai meu Deus, não sei... Muito bem Gente, como é que eu vejo o frag Tá? Mas eu não me acho não Ah, tô vendo 9 barra 3 eu acho Toma Acertou Oi, menino Tô pegando a manha Isso é tua? Com essa cabeça ali que parece um japonês Caraca, gente Morri Jorginho da 12 Morri pra Jorginho da 12 Eu não vou nascer de 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 12 Aperta G, aperta G Pô, tu me matou Aperta G Ah, mano Toma Toma Toma, pai Jorginho, morri pra Jorginho Calma, calma, calma Toma, papangu de légua Pera aí Receba Não, mano Que morreu Não tem como comprar Nós que é mata-mata E como é que os caras estão tendo Vamos cortar um... Ah lá, o moleque de camper, velho É porque eles vão matar e vão ganhando arma Eles vão matando e vão ganhando Hã? Eles matam e vão ganhando arma Sim, e eu já matei que os amulés não ganhei nada Como você é burro Rá 8 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 Hã? Eu e o cara matou A bala foi dividida Foi dividida Foi dividida a bala e pegou no cara? Não Eu mesmo não acho que é ajudou, pô De crash Que a pessoa não sabe quem matou o outro Tem um canto aqui que não dá pra entrar não É normal? Não Papando meus quilos, irmão Sai de perto de mim Ó, tu olha aqui Olha pra trás, olha pra trás, olha pra trás Vamo junto Aê, comemoração, comemoração Ah, que isso? Ei, tu é fe... Ô, gente, tu vem com a cabeça de... Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Tá? Eu matei, eu matei, eu matei GGG Peguei dois, peguei dois Ah, pegou dois e não pegou o cara Tu é um bosta, gente Nasci de... Sai! Nasci de AK Para Para A cesta é alto demais, mano Aê, correu Ele tá por ali Ele tá... Ele tá ali Que, 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 que Para com o gacuzinho Mas pega ele na faca Olha Não Tu passou, Romeu Toma Foi mal, foi mal Foi mal Eu lhe ajudei Que eu tapei, cala a boca Que eu papo assustou, meu Olha meu HP agora Vê, costa, costa Tá onde, mano? Que, 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 que Não, Eugênio Tá parado Matei, matei, matei Eu morri pelo dor Eu tô de snap... Ah, meu Deus Eu nasci de snap no canto Bem bosta, Eugênio Toma Tem o que é essa aqui no moleque Agora que ele caiu Só um papo no chute Só uma merda A mira daqui fica dando desfoque, velho Que diabo é isso? É verdade Parece que o cara quando bota o oi na mira Dá um treco Oxi Soa Soa, tá certo, mano Soa a mira E o respaldo aqui é invisível, é? Não Era um batim Eu entrei no... O respaldo do boneco Eu entrei Eugênio, eu entrei no buraco No buraco da casa do blog Periu a benção? Hã? E morreu Ai, impossível que eu não tinha tirado Não Não Ah, eu tô começando a ficar puto nessa merda Eu só posso morrer agora Ae, mano Manda as duas 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 Ae, matei um finalmente Ó, vai vir um negro que vai pegar a costa aqui do nada, ó Não dá pra ver no mapa, pô Olha no mapa, usa o mapa Tô vendo Mano, parece que o Diego Ai, cala, cala Dá pra ver o caramba Como você é burro Só dá pra ver se os caras atirarem E eu andando feito uma pombaiada Peguei a cara Sai, sai, sai Claro, né? Eita Eu pulei agora com o neve Mano, não tem como Mano, não tem como não Não tem como não Não tem como não Matei Ainda é até semana que vem Desconfeiçado, grupo Acabou, foi Caraca Que que sai do que? O que? Para, irmão Ai, ganhei um hackamabonus Chora 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 Eu ganhei uma skin Chora Hã? Eu ganhei uma skin Eu ganho também? Não